Bom gente, então vamos dar início aqui ao nosso procedimento de uso do triage, onde primeiramente o meu equipamento deve estar ligado na tomada, ele é bivolt, então não necessita de nenhuma chave seletora de voltagem. O equipamento também tem a opção de funcionar com pilhas, 4 pilhas do tamanho 2A, de preferência alcalina, para que o mesmo possa ser deslocado sem a necessidade da fonte de alimentação. Além disso, o equipamento possui uma impressora acoplada, onde através da tampa traseira do equipamento eu faço a substituição da bobina, uma bobina de papel térmico, e para ligar o equipamento eu pressiono o botão verde no teclado principal, segurando durante 3 segundos até que o mesmo inicialize. Ao ser exibida a mensagem de inicialização, eu pressiono o ENTER e aguardo cerca de 20 segundos até o mesmo inicializar. Bom, o equipamento inicializado, ele trabalha com 3 menus, o primeiro menu para execução dos testes, o segundo para eu rever resultados anteriores, e o terceiro para instalar o kit ou um próximo painel de utilização. Vamos falar um pouco do nosso kit. O nosso kit para utilização no triage, esse especificamente, realiza no mesmo painel os testes de CKMB massa, troponina I e mioglobina. Então, dentro de cada kit, nós temos 25 painéis individuais, 25 pipetas de pastel, um chip para instalação do meu kit no equipamento e uma bobina de papel sobressalente. Sempre que eu abro um novo kit, eu faço a instalação do chip no equipamento. Para isso, eu venho no meu menu principal, no menu instalar o code chip, onde vou pressionar o ENTER, colocar o chip na lateral do equipamento, no local adequado, pressionar ENTER novamente e pronto. Os parâmetros do lote desse kit já foram transferidos para o equipamento. posso guardar novamente o meu chip dentro do kit. E outro procedimento de fundamental importância, para que garanta a qualidade do equipamento na realização do teste, é a utilização diária do QCDvice. O QCDvice é um conferidor do equipamento que vem nesse estojo, muito semelhante a um painel do teste, onde nós iremos usá-lo para conferir a calibração, o alinhamento e o laser do equipamento. Para isso, basta eu ir no menu Run Test, em QCDvice, o equipamento solicita que seja inserido o QCDvice, onde eu coloco no equipamento até escutar um som que ele está travado e pressiono ENTER. Então, o equipamento vai fazer toda a conferência junto com o QCDvice e me dizer se está tudo ok. Esse procedimento pode levar em torno de 2 a 3 minutos. Concluído, então, a passagem do nosso QCDvice, o equipamento disponibiliza na tela o resultado do teste e imprime também um relatório dizendo se a calibração, o alinhamento e o laser estão ok. E, estando todos corretos, podemos então seguir para a realização do exame do teste propriamente dito. Para isso, nós vamos precisar de uma pipeta, que já vem dentro do kit, descartável, uma amostra de sangue total em EDTA e um painel que vem no meu kit. Vale a pena ressaltar que o acondicionamento do kit é feito em geladeira de 2 a 8 graus e recomenda-se sempre retirar o painel ou o kit todo da geladeira de 10 a 15 minutos antes da realização do teste. O nosso kit tem uma estabilidade fora da geladeira de até 4 horas na bancada. Então, podemos deixá-lo aqui do lado de fora por um período até 4 horas e depois retornar para a geladeira. Então, para a realização do meu teste, primeiramente, abriremos o painel desta forma até a marca indicada no painel com uma faixa azul ou no kit de BNP uma faixa verde ou no dedímero amarela onde eu consigo visualizar o local onde eu coloco a amostra. Faço a homogeneização da minha amostra. Após isso, vou coletar a quantidade exata com a minha pipeta descartável, que já tem uma trava de segurança. Então, ela aspira a quantidade certa para a realização do teste. Vou colocar essa amostra no local indicado no painel, de forma lenta e gradativa, para que a mesma seja absorvida. Bom, feito isso, descarta-se a pipeta. Enquanto a amostra termina de ser absorvida, em torno de 10 segundos, podemos, então, cadastrar o paciente no equipamento. Para isso, nós vamos no menu Run Test, a amostra do paciente, onde eu posso identificar o paciente pelo nome ou pelo número de identificação cadastrado no sistema. O equipamento pede para que eu confirme a identificação do paciente. Após confirmada a identificação, o equipamento solicita que seja colocado o painel. Nesse momento, eu retiro o painel do envelope metálico dele, coloco no equipamento até que o mesmo trave e pressiono Enter. após isso, o resultado será liberado em até 15 minutos. Ok? Bom, passados então nossos 15 minutos, o equipamento devolve o painel e imprime um mini-laudo com os resultados dos nossos testes. Especificamente para esse kit, eu tenho os resultados de CKMB massa, mioglobina e troponina I. E, logo acima, eu tenho os intervalos de referência de cada teste. Feito isso, o equipamento já armazena automaticamente esses resultados, pois ele tem capacidade para armazenar até 800 pacientes na sua memória. Após isso, o equipamento está pronto para realizar um novo teste. E com isso, o diagnóstico rápido para infarto agudo do miocárdio e insuficiência cardíaca. Tchau! 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 Obrigado.